Que na Universal tem grupo pra tudo, tem grupo pra todos os gostos. Tem grupo pra criança, pra adolescente, tem grupo pra jovem, tem grupo pra obreiro, tem grupo pra idoso, tem grupo pra limpar o banheiro, tem grupo pra limpar o salão da instituição, tem grupo pra tudo. E é regra pra tudo quanto é lado. Regra pra tudo. Só que os pastores, além de ter muitas regras e serem obrigados a muitas e muitas coisas dentro da instituição, existem outras regras também, umas regrinhas que eles têm que cumprir nas redes sociais. O que eles devem fazer, o que eles não podem fazer, como fazer e a maneira que eles têm que proceder. Isso são as regras ditadas pela Cristiane, pelo Renato e por Edir Macedo. O que o pastor não pode fazer. Quer ficar sabendo sobre isso? Então fique comigo. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, vai se inscrevendo aqui no canal, vai dando seu like, vai ativando as suas notificações. Nós estamos aí com a merda de chegarmos, final do ano, com 100 mil inscritos. E eu preciso da sua ajuda. Você, só você, aqui do canal, o inscrito, você que gosta. Porque, como eu já disse, tem uma pesquisa que praticamente 80% das pessoas que assistem os vídeos, não só do meu canal, de outras pessoas também, não são inscritos. As visualizações, muitas das vezes, são pessoas que não são inscritas. Então se você está aqui chegando agora, talvez de um paraquedas, se inscreva, gente. Se inscreva, ajude a fazer o canal crescer. Ajude a verdade chegar a mais pessoas. Não é à toa que nós estamos dando a cara tapa aqui, tá? Não é à toa. Então eu preciso de você. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, gente. Apesar de nós termos chegado aí a mais de mil inscritos todo mês. Todo mês tem mais de mil inscritos. Não é brincadeira. Nós precisamos chegar ao maior número de pessoas. Então indique o canal para alguém. Mostre o canal para alguém. Pegue um vídeo aqui do canal que você gostou. Vai lá e mande para uma pessoa. Quem sabe ela se inscreva. Quem sabe ela goste. Tá bom? Então nos ajude. Queremos chegar até final do ano. Com 100 mil inscritos. Comente aqui. Comente, pessoal. O que está escrito aqui. Comente. O que está escrito aqui, ó. Ó. Hashtag. Estamos juntos. Marcelo Vá. Então vamos lá. Vamos então a algumas regras. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver onde está. Algumas regras que a instituição Igreja Universal, ela impõe alguns pastores. Não basta o pastor ter o problema ou ter a preocupação, melhor falando, sobre a oferta. O pastor, ele tem a preocupação em arrecadar. O pastor tem a preocupação em tirar dinheiro das pessoas, usando as escrituras. Esse e-mail aqui é de 2015, 2016. Uma coisa assim. Foi pelo que eu entendi aí. Um pastor mandou para mim o seguinte. Olha só o que eu tinha guardado aqui nos meus e-mails. Olha o que eu tinha guardado aqui nos meus e-mails. São as regras que eles deram para nós, pastores, como nós deveríamos estar nos comportando. Vamos lá então. Dez regras de postagens. Não criar, não postar, nem compartilhar. Vamos lá então. Primeiro, vídeos ou fotos de pessoas manifestadas. Então não pode, o pastor não pode postar e nem postar vídeo, nem fotos de pessoas que estão, teoricamente, manifestadas. Segundo, nada em relação à oferta, dízimo, sacrifícios, votos de campanhas ou outros propósitos. Quer dizer, vocês lembram que você que, talvez, aonde você mora, passava, talvez, a rei de Aleluia. Domingo, quando tinha o santo culto. Você lembra que tinha o santo culto e o pastor, o pastor, o Macedo, sempre na hora da oferta. Vamos honrar a Deus com ofertas. Cortava-se ali e não deixava. Lá em São Paulo mesmo, o Rio, onde tinha a geradora, já cortava, não deixava entrar, falando sobre oferta. Então, o pastor não pode falar nada sobre oferta. As ofertas são sagradas para o Macedo. Nada sobre objetos ou elementos a serem dados na reunião. Exemplo, lenço, ungido, óleo, sal, cruz, etc. Folhetos, quarto, né? Antes, não, artes. Eu tive que dar uma aumentada, é artes. Folhetos, artes, banners, sites, vídeos, etc. Não, oficiais, que não foram criados pelo departamento gráfico da igreja. Anunciando qualquer evento ou outras informações que envolva a igreja. Então, tudo tem que ser feito pela igreja. Departamento gráfico da igreja. Em outras palavras, doutrinação em massa. Só vai ser mostrado o que a Universal quer. O que o Marcelo disse é que vai ser mostrado. Então, é criado pela Universal. Não adianta o pastor criar uma coisa e querer divulgar. Não pode. Tem que ser só o que a Universal cria. Então, o pastor está sujeito só às doutrinas da instituição. Tá bom? Cadê? Nada que venha infamar a imagem e a seriedade da igreja. Ou seus membros, obreiros e pastores. Mesmo que indiretamente. Lembre-se. Você é a igreja. Quando eles falam que você é a igreja, eles falam que você é a Universal. Não pode botar nada que pode infamar a imagem da Universal. Não é a igreja de Cristo. É a Universal. O que você postar está diretamente ligado a ela, viu? A Universal. Nenhum conteúdo de outras igrejas ou líderes religiosos. Nem de crítica a isso. Piadas, vídeos, fotos ou textos a títulos de humor que ofendam certos grupos de pessoas ou que reflitam mal na igreja e ou seus integrantes. Nada de cunho político ou partidário a fim de não indicar posicionamento da igreja erroneamente. Quando é do partido do Macedo, pode. Quando é do partido do Macedo, pode, gente. Quando é do Republicanos, é em massa que eles fazem isso, né? Nenhum conteúdo interno da igreja. Vídeos, fotos, mensagens, estudos, etc. Sem permissão e determinação explícita da devida autoridade para publicar ou compartilhar. Nada sobre produtos, serviços ou marcas. Aplica-se todas as redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, YouTube, etc. Então, quer dizer que a Universal, na verdade, comanda o pastor, domina o pastor. Primeiro doutrina o pastor e depois domina. O Marcelo domina todos os pastores da maneira que ele quer. Você já sabia que era dessa forma? Você já sabia que era desse jeito? Não? Comente aqui embaixo se você sabia ou não sabia que era desse jeito. Tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva. Dê o seu like. Ative as suas notificações. Por favor, gente, nos ajude a compartilhar. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, está ali meu canal secundário. Vai lá, se inscreva no canal secundário e nos ajude. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.